Para mim sou grande, mas para ela é pequenino Sou adulto, mas para ela sou menino Quando olha para mim, os seus olhos brilham Um amor feito de sonhos, de alegria e de esperança Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães A nossa homenagem vai para uma grande mãe, Dona Laura Ser mãe é carregar no corpo o dor da criação A dádiva da vida e do coração o amor que não conhece limites pela vida toda Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento Ser mãe é tudo isso e muito mais Mas acima de tudo é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos Feliz Dia das Mães, nossa guerreira Um homenagem aos seus filhos, Nora, Gerros, Netos e Bisnetos Parabéns, Dona Laura, por esse dia tão especial que é o seu dia, o Dia das Mães Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou O anjo nas latas do amor Mãe, palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher